Olá, está no ar o Minuto Clique RDC no oferecimento de Zicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. E entre os destaques do Clique RDC desta terça-feira, feriado de carnaval, está uma informação, uma ocorrência da polícia, onde uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio. Moradora da Vila Rica, ela foi atingida por golpes de faca na região do pescoço, no ombro e também no antebraço. Está internada em estado grave e a polícia procura pelo suspeito. E o posto de combustíveis de Chapecó foi assaltado. Dois indivíduos armados renderam os funcionários, foram até o caixa e levaram uma certa cotinha de dinheiro. E na fuga, ainda fugiram com o carro de uma cliente. Os detalhes dessa ocorrência, inclusive com o vídeo da ação dos bandidos, você encontra no Clique RDC, bem como imagens inusitadas de um homem que estava se banhando nos chafarias da Praça do Gelo Gós, em Concórdia. Não se tem a ideia sobre o dia em que isso aconteceu, mas as imagens foram flagradas por câmeras e também pessoas que passavam por ali. São os destaques que a gente traz pra você. Ah, já estava me esquecendo. Temos o segundo vacimóvel em ação em Chapecó. Inclusive, no Clique, tem o cronograma com os horários de atendimento pra que você possa simulizar da melhor forma possível e com comodidade. Essas e outras informações, acesse cliquerdc.com.br no oferecimento de Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Cicobi Maxi Crédito.